Como é que a moça Fazendo cara de santa Ela já tem as vidas ganha Não pode reclamar A solidão é meu passatempo E o sol despertador De vez em quando ela dorme no chão Achando a cama muito mole Eu moro mesmo no meio da rua Pra minha vida é pura Mas meu teto tem estrelas E no alto um disco voador Voando sobre o mar Mudando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Eu atrapalho Seu caminho noturno Notando seus defeitos No mundo Prendeu seu saco Dentro de um joelho Perdeu todo o respeito Se for matando Se for matando Assim eu tento Esperando Desculpo a dor Voando sobre o mar Mudando de lugar Querendo me levar Querendo me levar Pra outro mundo Mudando de lugar Mudando de lugar Mudando de lugar With me levar Se inscreva no canal.